Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se você não é inscrito ainda no meu canal, galera, se inscreve lá, deixa o seu joinha, deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo. Galera, esse aquário aqui é de um cliente e ele estava ansioso demais por esse aquário. Estava esperando a bombinha chegar, essa bombinha que eu estou usando aqui é de 1000 litros hora da Salobete, só que aí eu diminui ela para 500 e poucos litros. Esse aquário aqui, galera, ele tem 50 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura, vocês estão vendo? E 20 de altura. Eu mesmo montei para ele com o sampo lateral, no caso eu tirei 8 centímetros de sampo, ficou 42 centímetros livre. E aqui é uns enfeitinhos que ele colocou, ele mandou deixar o fundo preto, foi na minha ideia, catou, gostou. E aí Johnny, o que você está gostando aí? O que você achou do seu aquário? Bom demais, o aquário ficou bom, ficou bonito. Gostou? Gostei demais. Aí ele vai colocar... Eu vou fazer outro também. Ele vai colocar umas adaptaçãozinhas aqui, desenhando umas plantinhas. Olha para vocês verem a qualidade, acabei de colocar ele agora para começar a ser aciclado, para introduzir os peixes dentro. Vocês estão vendo? É isso aí galera, deixa lá embaixo nos comentários o que vocês acharam desse aquário. Galera, tem muita gente que vai falar aí, você é doido colocar uma bomba de quase mil litros dentro de um aquário de 20 por 50 por 20? Não tem nada não galera. A intuição é essa, quanto mais a filtragem, a água vem forte para cá, mais o aquário fica limpinho. Vocês me entenderam? Não é porque você tem um aquário de 26 litros de água que você vai pôr uma bomba de 200 litros, 100 litros, ou uma de 50, isso nunca vai dar certo. Vai permanecer os peixes dentro? Permanece. Só que tem um porém, vai sujar mais rápido, vai demorar a limpar. Desse jeito aqui não. Então, vocês me entenderam? Então está aí, para mostrar para vocês um pouquinho. Se vocês gostaram, deixa lá embaixo. E esse aqui pessoal, é vidro de 6 milímetros, esse vidro aqui suporta 200 litros. Aí vocês também devem perguntar assim, Ah Johnny, mas por que você fez um aquário com vidro grosso, não podia fazer com 5 milímetros? Que daria certo. Daria, mas aí né Johnny, daqui acontece alguma coisa aí né. Ô Johnny, meu aquário rachou, aí complica, depois está tudo a biologia, tudo rumadinho, desmontado, tudo dentro né Johnny. Só você mesmo sabe, e a gente sabe que mexe com um aquário assim, igual você mesmo sabe aí. Não é uma coisa rápida né, de ser montado e já jogar peixe dentro. Tem que passar pela enciclagem, tem que passar pela biologia, do aquário todinho para introduzir peixe. Demora né, e a ansiedade, pois é galera. É né, então está bom galera, é isso aí que eu queria mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigado a vocês, e compartilha o vídeo galera, que assim eu trago mais conteúdo no canal quase todos os dias para vocês. Mais um aquarinho entregue aí para o cliente aí, que vocês não sabem o sorriso que ele está aqui viu pessoal do meu lado. Valeu!